O Grêmio ganha os lances e vê jogadas trabalhadas, diferente dos outros times que estão começando o ano, que é chuveirinho em cima de chuveirinho. O Grêmio, só jogada trabalhada, só passe de pé em pé, virada de jogo, inversão de jogo, achando o companheiro livre do outro lado, é um time diferente realmente, que nem o Mar disse, é um time que dá gosto você assistir as partidas. Não é só, desculpa só, pessoal, não é só zapeando o canal, não, indo na televisão não, né, Mar? Dá gosto de comprar ingresso a este jogo do Grêmio. E o interessante, o quanto que o Grêmio está em altíssimo nível de qualidade de jogo, podemos dizer já em três anos. O Grêmio está entrando no terceiro ano em altíssimo nível de jogo. A gente vê essas infiltrações que o Belo falou, o Luan, é interessante, a reposição, a saída de jogador, novos jogadores, o Grêmio também. Luan em baixa, hein, Sálvio? Luan em baixa. E aí fez gol ontem, assim, no pênalti, mas mesmo o Luan em baixa, o time é bom.